Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos de volta a Star Sector aqui no canal do Arca Mas pra vocês terem vocês comigo, galera, eu fiquei umas 15 horas testando algumas coisas aqui E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, mas antes de eu mostrar, vou pedir pra você descer, deixar aquele like Se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, tá bom? Afinal de contas, Star Sector tá sendo uma série maravilhosa aqui com a gente, né? Galera, é o seguinte, tá? O que eu tava fazendo? Eu tava testando algumas combinações de... Algumas possibilidades aqui pra melhorar as nossas naves, tá? Basicamente é o seguinte, vou até mostrar aqui pra vocês Nós temos, nesse momento, essa nave aqui, que é a nossa unslaut, que é a nossa nave tanque E eu já comentei com vocês algumas vezes que é mais do que perceptível que a unslaut, ela realmente precisa de... Ela precisa de fluxo pra conseguir atacar Geralmente ela não consegue fazer grandes estragos se ela não tem fluxo E eu vou colocá-la aqui contra uma Paragon Que é uma nave superior a unslaut, é normal, é esperado que a Paragon consiga derrubar a unslaut, tá? Vou clicar aqui, eu só quero mostrar pra vocês a velocidade que ela vai conseguir morrer pra unslaut Pra Paragon aqui, justamente por conta do... Do shield Né? No caso da Paragon é complicado, a Paragon ela tem duas tecron lentes aqui, né? Que passa shield quando o shield tá... Tá sobrecarregado, igual tá aqui, ela sempre vai atravessar o shield, então, das armas, é uma porcaria O fato é, repara galera Repara como a nossa unslaut, ela não... Na real, a nossa unslaut, ela vai bem, obrigada Será que ela tanca bem, né? Será que foi sorte? Será que foi sorte ou será que ela tanca bem assim mesmo, galera? Deixa eu testar de novo, vamos lá de novo Deixa eu fazer alguns testes aqui com essa, contra essa Paragon aqui E vamos fazer um teste também, depois que eu vi que a unslaut do jeito que eu tava pensando, ela ganha também Vamos lá, galera A unslaut é bem importante pra gente, que é a nossa nave tanca É, agora aqui ela vai apanhar, filho Aqui ela tanca um pouco mais de coisas no shield Aí ela já não consegue segurar Segurar dano contra a Paragon, certo? É, exato A Paragon, uma vez que ela tirou o fluxo todo ali Aí já não segura mais Aí, agora já era Eventualmente, aqui ela vai perder É, exato, perfeito Então, pronto, isso aqui é o normal Aquela hora foi daquele jeito, eu não sei exatamente porquê Outra vez que eu tinha testado aqui também Era uma... A nossa nave contra essas três aqui E no geral a gente tava ganhando do jeito novo Deixa eu fazer isso aqui Olha como é que ela vai... Aqui eu sinceramente acho que ela não vai tancar Porque essa... 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 Composso aqui Ela consegue dar muito dano em shield, sabe? E é justamente o problema da nossa nave É ter que segurar fluxo... Tem que segurar o shield, né? Gastar fluxo segurando o shield Por isso não vai conseguir atirar Uma vez que ela não consegue atirar Tipo, vai dar muito ruim Porque aqui até que ela tá indo Se ela for juntamente com o shield Eu só vou fazer uma paradinha Pra dar uma melhorada E vou mostrar pra vocês Que vai crescer Aqui, assim... Não tá maravilhoso Não tá terrível também Aquela... Aquela aguenta a tancada É, mas... Aplica a vida, né? Esquilo de roubar Eu vou derrubar as outras duas Até que não tá ruim não, galera Até que não tá ruim não Eventualmente ele derrubaria aquele cara ali, tá? O que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar esse cara aqui Então Vou colocar algumas habilidades elites nele Nele aqui Nesse momento ele tem elite skill, tá vendo? Seria maravilhoso ter Isso aqui é E isso aqui Essas duas coisas aqui Porque faria ele bem mais tanque Essas duas coisas Eu não consigo tirar isso aqui por enquanto, né? Acho que tá ok Perfeito Qualquer coisa eu teria que retrenar ele Pra conseguir tirar isso aqui E colocar qualquer outra coisa, por exemplo, né? Exato Eu acho que assim tá ok Deixa eu terminar isso aqui Vamos testar de novo Eu só quero ter certeza Que ele realmente consegue Derrubar essas três naves Se conseguir, galera Eu tô feliz, tá? Conseguiu, tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Que orelha tá mais forte Agora um pouco mais forte É uma insanamente mais forte Também um pouco mais forte Eu tô testando aqui certas configurações, galera Justamente porque eu quero colocar ela Essa nave um pouco mais Cara, ela tá arrebentando É, mas agora ela realmente desligou o shield, tá vendo? Ela praticamente não usa shield agora Essa é a vantagem de fazer a parada Que eu quero fazer É, essa é a parada de fazer o que eu quero fazer, galera Olha só Você reparou que ela desligou o shield completamente? Ela literalmente resolveu desligar o shield Por quê? Porque ela não tem... Ela não aguenta Tá? Ela não aguenta segurar o fluxo Então o que que dá pra fazer? Dá pra colocar exatamente esse shield shunt aqui, galera E botar isso aqui Pronto Eu acho que isso aqui é o suficiente Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Agora, de fato, ela não tem shield, tá? De fato, ela não tem shield Shield shunt, ela exatamente desativa o shield Ela não tem mais shield Agora é tudo no peito mesmo E o lado bom é que ela aguenta dar muito mais shield agora, galera Olha só Aguenta dar muito mais shield Lado ruim que agora é tudo tancado no peito, tá? Tudo tancado no peito Mas deu umas costas pra nave Isso não é exatamente a melhor coisa, né? Galera, mas aqui eu acho que ela ficou sem fluxo Ela ficou sem fluxo, tá vendo? Aqui faltou um pouquinho de fluxo Deixa eu ver qual arma que tá mais nela aqui Aqui eu já tô vendo Tem esses heavy maulers aqui que dá pra trocar eles, por exemplo, pra heavy alt cannon Acho que isso aqui é a primeira modificação que a gente pode fazer Uma coisa que seria interessante fazer é trocar isso aqui pra um mid-junior também Seria bem interessante Cadê a mid-junior? E eu vou tirar essas duas real guns aqui Eu não acho que vale a pena manter essas real guns O problema é que daí eu fico desprotegido, né? Qualquer, qualquer míssil que vier pela frente eu vou tomar no geral Deixa eu ver se eu consigo Tá, então vamos colocar light dual machine gun aqui Light dual machine gun, light dual machine gun, perfeito Deixa eu colocar um weapon groups aqui Aqui tá linkado Cara, isso aqui não tá legal Deixa eu tentar modificar isso aqui, galera, um segundo Tá, fiz algumas modificações aqui Foi pouca coisa E agora vamos ver como é que ela ficou Eu tô começando a achar, galera, que é a minha modificação Não ficou tão boa igual eu tava achando, não Eu sinceramente tinha achado que ela tinha ficado melhor Vamos ver Ela tá gostado Vamos ver se agora ela vai conseguir dar um bom dano Eu gosto do mid-junior na frente Porque daí realmente a... A nave que ele virar, né, de frente Vai sofrer muito dano Cara, isso é ruim, né? Cadê meu Deus, tá sendo estourado ali O que você vai falar desse cara? Tá vendo? Tô tentando bem até Né, galera, tô achando que com o shield ficou melhor E aí, up, ela de shield, ela tava segurando melhor Deixa eu modificar aqui de novo Aqui O pastor Qual que é assim? Vamos ver Basicamente com o shield ela tava tankando melhor Olha só que coisa Por isso que é importante testar, galera Nesse jogo, às vezes você fica duas horas testando coisas Deu Derruba a compass que vem e fica mais fácil do resto O shield de início aqui então fez sucesso, ó Tá, agora ela realmente já tá tomando tudo em casca, tá vendo? Eu não sei se eu tô tomando tudo em casca Eu não sei se eu tô tomando tudo em casca Agora eu não compro pouco, né? Eu já fui esperto agora E deixa eu modificar algumas coisas, galera, um segundo Pronto, galera, modificação feita, tá? Eu já clicar aqui Deixa eu ver E eu realmente acho que assim Ela vai ficar bem forte Vamos ver Ela já expulsou a compass, tá vendo? Agora ela tem fluxo Ela tem uma arma de nova distância Ela tem alguns flag canals Pra não ficar tankando todo tipo de mússil Ela fuça Ela consegue tirar mísseis mesmo Pelas costas Olha só Ela tá colocando a compass Então eu acho que eu vou Realmente utilizar Essa nave dessa forma aqui Deixa eu só ver se ela conseguiria Out Mísseis usando as costas ali Não sei se ela vai aguentar não Acho que ela não vai conseguir sair Conseguiu Ok De fato, os Lançador de mísseis ali Eles conseguiram lidar bem Com os mísseis nas costas Que era o importante Agora uma vez que ela Conseguiu mudar Conseguiu virar Conseguiu virar Para os caras Daí é 30 Daí eu acho difícil Ela perder de 12 minutos Olha só Olha a velocidade Que ela Dura Com certeza A nave ficou melhor Assim A quantidade de armadura Que ela tem ainda Ao redor dela É muita armadura Essa nave aqui Ela vai tankar infinito A muito E principalmente Vai dar muito dano também Pegando Você tá aí Ela tá real Tem que virar Com a nave Vai Só correndo O que esse cara tá fazendo A nave ali Já tá sobrecarregada Tá vendo Simplesmente Não dá Simplesmente A outra nave Não tanto Olha só Lindo isso aqui Né galera Gostei dela sim Vamos só fazer Mais um teste Aqui Esse teste É contra a Paragon Vamos ver Como é que ela vai Se sair contra a Paragon A Paragon de novo É um pouco mais complicado Essa aqui Eu tenho um degraded mode Tem algumas coisas Que poderiam melhorar Eu tenho bastante coisa Que daria para fazer ainda Para melhorar ainda mais Mas eu acho importante Que a gente tá conseguindo Tancar A Paragon aqui Por exemplo Tá vendo Não que a gente vá Tancar para sempre Tá Eu não espero Que um slouch Aguente uma paragon Mas só o fato De a gente estar segurando Aqui Aqui ó E olha o nosso fluxo Galera Principalmente Tá vendo Nosso fluxo Ele tá bem tranquilo Significa Que a gente consegue Atirar no cara Que tá na nossa frente Para sempre Sabe Para sempre E se a gente tiver cercado Também A gente também Vai conseguir fazer Um barista A gente não vai aguentar A Paragon Mas por muito pouco Eu tô feliz Com o que a gente tem Aqui Não vou modificar Não Tá certo Até porque Se esse cara aqui Por exemplo Tivesse 80 de suporte De Combat Redness Aqui por exemplo Eu acho que ele Aguentaria a Paragon Com uma certa tranquilidade E eventualmente Dá para pegar Esses 80 Certo Até olhar aqui Acho que com 80 Ele Tancaria a Paragon Com 80 ele Tancaria Com esses 5 pontos Com certeza ele pega Eu acho que é exatamente isso E com alguns pontos Corretos também Galera A gente consegue Pegar esses 80 Por isso que eu estou bem Tranquilo Olha só Olha só Maravilhoso Olha só Já arrebentou a Paragon Já arrebentou a Paragon E olha Dessa vez A Paragon Não consegue Tudo por conta Dos 80 de Combat Redness Ela já vai ter que Segurar de novo O fluxo Pronto Então beleza Eu já estou feliz Aqui com o que nós temos Deixa essa nave Dessa forma Tá ótimo Então é isso Que eu quero fazer Galera Vamos fazer isso Isso aqui agora Eu quero vir aqui Na frota Eu quero justamente Pegar essa nave Aqui E pegar Essa dominator Aqui Tá certo Beleza É isso Isso aí Que a gente quer Deixa eu vir aqui E dar um repair E deixa eu refitar Isso aqui Da maneira Na real Nem refitar Mas colocar Os caras Corretos Nas naves Corretas Vamos lá Você vem pra cá Beleza Essa nave aqui Essa nave aqui É isso mesmo Ou é esse cara Não Na real É esse cara Que também tem System Specialization Certo Exato Então nível 7 Vai pra Astro Isso aqui Tá ótimo Essa nave aqui Pode ficar com você Pode ficar com qualquer outro Na real Deve ser com você também Não seria ruim Pra ser sincero Tá ótimo Essa nave aqui Pode ir com Você que é agressivo Tá ótimo E por último Aqui Não menos importante A gente pode pegar Esse Couch Olha Esses Couch Eu posso colocar Quem Tá a longa distância Eu vou ser O cara que tá Mais longa distância Pior que é Esse é você também Tanto faz na real Não vai fazer diferença Beleza Então eu vou começar A andar com essa frota Que eu meio que gosto Dela É uma frota Que não custa tão caro E que nos dá Um belo poder de combate E assim eu vou conseguir Dar uma limpada Aqui na frota também Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Que vale a pena A gente tentar vender Galera Eu acho que a gente consegue Vender um pouco de supply Provavelmente a gente Vai fazer isso Deixa eu guardar Essas tranqueiras aqui Tranqueiras guardadas Com sucesso Vou pegar essas coisas aqui Vamos vir aqui Deixa eu abastecer Completamente aqui Pegar um pouco mais de Supply Provavelmente Supply Eu vou negociar ele Mas acho que tá ok Isso aqui Perfeito Ok Legal Estou sendo atacado Aqui tá vendo Tem essa galera aqui Que é o Chico Acho que eu vou lutar Acho que eu nem preciso Pra ser muito sincero Deixa eu só tomar Rumo aqui Felizmente galera Eu tava dando uma olhada Não tem nenhuma missão decente Nesse momento As bounties aqui São bounties Complicadíssimas De fazer E o restante das coisas ali Também são coisas Que não são tão bonitas Então tá ok Base militar Pronta Isso é bom Significa que nós vamos começar a soltar Qual o tamanho dessa patrulha aqui É agora sim galera Agora a gente tá começando a fazer estrago Deixa eu ver aqui Manage colony Deixa eu ver aqui Se a gente fosse Tem um pouco de combustível aqui Cara eu não tenho Interessante Eu não tenho Não tenho drogas cara Não sei exatamente porquê Mas não tem Alguém comprou aí Tem pra vender lá em Quaras Não acho que vale a pena Deixa eu voltar aqui Aquela onde é rapidinho Mas realmente Não tem mais nada aqui Que vale a pena Deixa eu ver E galera Realmente não tem nenhuma missão Que vale a pena Deixa eu cuidar desses caras Opa Apareceu alguém Essa aqui é uma missão Que vale a pena Pronto Você tá onde Deixa eu ver Você tá No Bergen Bombarded World Mas Penelope Star System Tá Eu não consigo Ah tá Porque eu tô olhando errado Deixa eu explicar Mas aqui não tá falando Qual tipo de estrela Que ela tá Que estranho Na real Tá me dando A localização dela Bem mais Precisa Galera Que eu tô falando Que eu tô falando A pena É o Star System Certo Ele tá ali Pronto Vamos engajar com esse cara E Basicamente Deixa eu colocar Da deploy Em tudo Aqui Acho que isso tá Ok E vamos lá Vamos dar uma brincada Galera Basicamente Você eu quero Uma Escolta mais pesada Você eu quero Uma medium Escolta E comigo Pode ser uma escolta leve Acho que isso tá Ok E daí a gente vai colocar Pra capturar Esses Vileis Aqui tá ótimo Beleza Vamos brincar Tem que tomar cuidado Tem uma conquista Lá do outro lado Não é pra Não dá pra ficar brincando Tem que lembrar disso Deixa eu ver se ela já apareceu Ainda não Beleza É só pegar isso aqui Não acho que essas naves menores Tenham alguma chance agora Out Eu não preciso da deploy Não sair mais nada Tá Isso aqui tá tudo bem Criou Out 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 Não é isso Ó Eu realmente preciso ligar A minha Eu preciso ligar os motores de volta Pra eu conseguir sair daqui Porque deu ruim Pronto Deixa eu colocar isso aqui Pra matar Você já vai lá cuidar dele É exatamente o que eu queria E agora eu tô na posição mais confortável E avançando daquela maneira Não foi exatamente a melhor opção Que eu tinha Essa composte tá Tranquilo Pegar isso aqui no outro lado Essa nave Essa nave tá indo pra cima dela Então Ela vai continuar correndo Olha só Olha só Olha só Olha só Vou tirar a canja Solta uma missa nela Deixa eu saber que ela suba o shield E ela foi estourida com isso Deixa eu dar full assault agora Porque o restante das naves é tudo franco Simplesmente não tem opção dela Conseguirem fazer nada Olha Mais as minhas caras ali Deixa eu pegar esses caras aqui Deixa eu pegar esses caras aqui Os Jôni são muito bons Por causa disso Muito bons Por causa disso Filho da mãe Conseguiu fugir Uau Viu fugir Olha que filho da mãe Beleza né Enfim Isso aí era A Cíndia fazendo zoeira Da minha coisa Agora tá de boa né Beleza Bom Foram destruídos com sucesso Eu Cara Nem vou perseguir esses caras não Tá ótimo Eu poderia tentar pegar Como que a gente volta Não Não tem essa opção Vamos só pegar as tranqueiras aqui Tá ótimo Deixa eu voltar pra cá E guardar esse restante de combustível Que a mais que a gente tá Então Repair aqui E Tem uma quantidade a mais de combustível aqui Eu vou aproveitar e guardar essas coisas aqui Galera E tá ótimo Beleza Beleza Então o que que eu vou fazer agora Galera Eu vou simplesmente cumprir a nossa missão Tá Eu vou vir aqui em Penelope Star System Pegar aquele cara lá Ah let's go Chegando aqui em Penelope Star System Galera Ah Já tem um cara voando pra cá Bombarded World né Provavelmente esse cara tá por aqui Isso aqui Provavelmente é pirata Tá de voar Lugar aqui a gente já explorou né Tem algum lugar decente aqui Lugar aqui de 125 Decente E só né Só Não vale a pena por causa disso Vamos lá Chegando aqui perto do lugar Olha aqui O cara tá aqui É ele mesmo Beleza Acho que Não é pra ser tão difícil assim Tá galera Não é pra ser tão difícil assim Ah Acho que isso aqui tá ok Eu só vou trocar esse cara por esse Isso aqui tá ótimo Certo? Beleza Então você anda com você Você anda comigo Esse cara pode descontar ela E tá ótimo né E tá ótimo Vem pra cá Anda comigo vai Vamos pegar ali do outro lado E tá beleza Depois a gente coloca Essas naves pra andar comigo Tranquilo Vamos pegar isso aqui rapidinho Peguei aqui Tranquilamente Vamos soltar Mocês nesses caras Porque não Tá doidão Beleza Infelizmente não vai dar pra pegar Esse cara Deixa eu ver como é que tá isso aqui Aqui tá sossegado Acho que eu posso dar deployment Em mais algumas naves Aqui tá ok Deixa eu dar um cancelar nisso aqui Então ótimo Você pode Dar uma ajuda pra aquela galera Acho que eu estou atrapalhando Acho que eu estou atrapalhando A pegada do galão Ser surpreendido Beleza A gente vai dobrar Tem que tomar cuidado Pra não deixar a galera Aqui atrás Sozinha também A galera que chegou aqui Beleza Descer de volta Ajudar a minha galera Out Out Vamos dar uma galera Aqui Isso é uma boa coisa Vamos pegar aqui Desses caras aqui Vamos pegar aqui O cabelo de bebê Eles é Claro Estudar o conflito Estudar o conflito Estudar o conflito Ok E agora Essas naves aqui A galerinha ali Já era A galera Não vai dar para mim Se ela não Agora Dessa vez Agora ele tanqueou tudo Beleza Velho Como é fácil De ser pirata Meu Deus As naves piratas Não aguentam nada Eles morrem muito rápido Vai ter que dar uma desviada ainda Vai ter que desviar de novo Conseguiu fugir Tá bom Uma vitória aqui Tá ótimo Quero perseguir esses caras Já mandei perseguir Então Tanto faz Vou colocar essa galera menor aqui Tá ótimo Beleza Quero recuperar alguma nave Sinceramente acho que não Tá ótimo Do jeito que tá Pega essa tranqueira aí Perfeito Ok Ganhamos a grana Quero o que a gente precisava Quero pegar essa nave aqui Não Tá ótimo Perfeito Ok Então isso aqui tá feito com sucesso Tem mais uma missão aqui galera Mas essa aqui a gente não tanque ela não Os outros até daria Tem uma galera aqui em Síndria E essa aqui a gente acabou de fazer Tá tranquilo Pegando aqui galera E eu vim nesse lugar aqui Basicamente pra negociar Tá Vou vender algumas coisas aqui em Chão Cedon Dá pra vender 2k de supply aqui tranquilamente Com alguma coisa de lucro Tá ótimo Isso aqui não é dos melhores Dá pra pegar uma grana Mas não é O melhor lugar pra se pegar essa grana Isso aqui Dá pra vender lá em Quara Em Ima Ou em Asconia Em Umbra Tá Umbra me interessa Pode levar algumas coisas lá pra Umbra Daria pra ir pra Arcádia também É Nada demais Vamos só fazer essa grana aqui Tá ótimo Beleza? Beleza Galera Eu tô olhando aqui Tem essas duas missões aqui Tá vendo? Acho que são missões que dá pra gente pegar pra fazer Porque são dois planetas Né? Um do lado e o outro Tudo bem que a gente inclui independente com a Ludic Church Mas eu realmente acho que vale a pena Vamos fazer elas Pessoal Eu vou aproveitar Vamos ver aqui em Nova Uaca E eu vou começar a fazer nossa estação orbital aqui Tá Vamos fazer lá high-tech Mesmo que eu prefiro a lá high-tech Vai ser uma grana Mas é uma grana que a gente precisa gastar E galera Fiz um comércio rápido aqui Em Umbra, tá A gente conseguiu levantar uma grana E beleza Agora eu estou pronto pra de fato Vir nas missões aqui em cima Olha só Tem várias dessas missões aqui, tá vendo? Então vamos Pode ser nessa estrela aqui primeiro, eu acho Só ver Ah, exato A gente pode ir naquela lá primeiro Depois a gente vai nas outras Ah, filha da mãe Ah Véi, chega Saco E galera chegando aqui Vamos dar um jump aqui Vamos pegar a informação do lugar Aparentemente Vários planetas aqui, tá vendo? Uau Mais do que eu imaginava, inclusive Vamos fazer Survey neles aqui Tem um mundo aqui que a gente pega aqui Galera Primeiro planeta Survey Nada demais Um planeta ruim Inclusive pra Colonizar Vamos nesse aqui Deixa eu ver como é que eu vou fazer Tem muito planeta aqui Eu não sei se vai dar tempo de fazer survey em todos Talvez eu tenho que pegar só a missão de uma vez por todas Deixa eu ver quanto tempo falta pras outras coisas, galera Um segundo Tá, acho que dá tempo de fazer survey sim, galera A gente tem um tempo ainda Vamos fazer isso Pessoal O vídeo já tá ficando longo demais E eu realmente preciso desligar Tá bom? Mais pretensões comigo Um abraço no ar E até o próximo episódio Tchau, tchau